E fique por dentro de todos os julgamentos do Tribunal da Cidadania. Tem novidade na biblioteca do STJ. Chegou por aqui uma nova coleção de livros do professor Paulo Sérgio Pinto de Albuquerque, da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Os livros resumem a jurisprudência dos tribunais portugueses sobre diversos assuntos e são uma importante fonte para o estudo do direito comparado. Entre os principais temas estão os valores dos direitos humanos, do Estado de Direito e do combate à corrupção. A ideia é oferecer ainda mais conhecimento sobre a cultura jurídica portuguesa. Então não deixe de conferir esta nova coleção aqui na Biblioteca do STJ, que é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Agora já é possível emitir de forma automática pelo site do Superior Tribunal de Justiça a certidão judicial de distribuição, documento que atesta a existência ou não de processos em nome de determinada pessoa, seja ela física ou jurídica, aqui no STJ. Para isso, basta preencher o formulário eletrônico e indicar o CPF ou CNPJ da pessoa que se quer informações. São listados os dados básicos do processo, classe, número e data de autuação. A certidão mostra apenas processos em trâmite. Para processos com publicidade restrita ou baixados e arquivados, é preciso fazer a solicitação pelo e-mail informa.processual.stj.jus.br Mais informações você encontra no site do Tribunal. Participar de uma audiência judicial, assim, à distância, por videoconferência. Enviar petição online. Tudo isso é possível fazer hoje de forma virtual, certo? Mas para quem não tem familiaridade com os sistemas virtuais, isso pode representar mais que um simples problema. É um distanciamento dos direitos básicos. Para ampliar o acesso à justiça, existe no Superior Tribunal de Justiça o ponto de inclusão digital. Localizado dentro do espaço do advogado, o PID conta com toda a infraestrutura adequada para a privacidade de atos processuais, como depoimentos de testemunhas. Além disso, todos os atendimentos são acompanhados por um consultor qualificado para prestar suporte técnico. O serviço tem o objetivo de resguardar os direitos dos excluídos digitais e atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que recomendou a todos os tribunais a adoção de políticas de acessibilidade que permitam atendimento simultâneo para mais de um ramo do Poder Judiciário. O PID pode ser utilizado por qualquer pessoa com dificuldade em lidar com a tecnologia, seja advogados, partes em processos, magistrados e demais operadores do direito. E para utilizar o espaço, não é necessário agendamento prévio. Você sabia que o STJ tem vários projetos socioeducativos que permitem que crianças, adultos e idosos visitem a corte, conheçam as atividades desempenhadas aqui e aprendam um pouco mais sobre a importância do Poder Judiciário? É um dia cheio de atividades, conhecimento e também de arte. Dessa vez acompanhamos a visita dos alunos que vieram por meio do programa Despertar Vocacional Jurídico do Colégio Servos da Rainha, que fica em Valparaíso, em Goiás. Eles fizeram uma visita guiada pelo Tribunal da Cidadania. O programa Despertar Vocacional Jurídico foi criado para ajudar estudantes do ensino médio a definir a carreira profissional. Já o projeto Museu Escola é voltado para o público infanto-juvenil. O Saber Universitário da Justiça recebe estudantes de direito. E tem também o Sociedade para Todas as Idades, que convida grupos de idosos para conhecer o STJ. Os grupos que tiverem interesse em vir aqui conhecer o Tribunal podem entrar em contato pelo telefone 61-3319-8376. Olá! Você já conhece a sala acessível do Balcão Virtual do STJ? A sala acessível funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. E conta com o apoio de intérprete de Libras das 11h ao meio-dia e das 15h às 16h. Estamos esperando por você! Entre na sala acessível do Balcão Virtual do STJ e tenha uma excelente experiência! Olá! Seja bem-vindo ao Balcão Virtual do STJ, mais um canal de comunicação entre você e o Tribunal da Cidadania. Aqui, por meio de videoconferência, o seu atendimento é personalizado de acordo com áreas temáticas. E a interação online é feita preservando a intimidade das partes e o sigilo dos advogados. Antes de acessar a plataforma, é recomendável instalar o Zoom no seu computador, notebook, celular ou tablet. Também é importante verificar as regras e o horário do Balcão Virtual. Depois, é só clicar neste botão, fornecer algumas informações e acessar o link para a sala de reunião. Após ouvirmos sua demanda, você será direcionado para o atendimento individual especializado. A chamada de vídeo é feita nos moldes do atendimento presencial STJ. Deixar a sua câmera aberta é opcional, mas o seu microfone precisa estar ativo. Ao final da reunião, avalie o nosso atendimento. Ah, outro detalhe. Aqui não é feita consultoria jurídica e nem pedido de protocolo de petições. E dependendo da sua demanda, vamos consultar a área técnica responsável e encaminhar em até 24 horas a resposta por e-mail. Outras informações sobre o funcionamento do Balcão Virtual estão disponíveis aqui no site, na página Perguntas Frequentes. Outra opção é visitar a Central de Ajuda, que exibe vários conteúdos multimídia. Se você preferir, o STJ ainda oferece atendimento judicial por telefone no número 61-3319-8410 e pelo e-mail informa.processual.stj.jus.br Atendimento STJ Virtual. Informações especializadas para garantir o seu melhor acesso à justiça. Entre e fale ao vivo com um de nossos consultores. O consórcio BDJUR é uma rede de bibliotecas digitais jurídicas formada pela integração do acervo de diferentes instituições. A plataforma virtual foi criada para facilitar a consulta de artigos, livros e atos normativos. São milhares de documentos que podem ser acessados pela internet através do endereço consórciobdjur.stj.jus.br. Nesse vídeo, você vai aprender a encontrar conteúdos no portal. A pesquisa no consórcio BDJUR é feita através da caixa de busca localizada no centro da página inicial. Você pode direcionar a sua consulta selecionando uma das três opções, título, autor ou assunto. Além desses filtros, a plataforma oferece outros recursos que facilitam a navegação. Ao digitar, por exemplo, o termo recurso especial, você pode optar por pesquisar um dos diversos assuntos que incluem o termo ou simplesmente clicar em Buscar. Os resultados de busca podem ser ordenados de acordo com a sua escolha, alterando o padrão de relevância para data decrescente, data crescente, autor ou título. Você também pode refinar sua pesquisa selecionando os documentos de uma única instituição, como, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Ceará. Você pode, ainda, filtrar os resultados exibidos por tipo de documento que deseja visualizar. Além da forma, você também escolhe o arquivo pela autoria clicando em uma das opções do filtro Autor. Como exemplo, vamos selecionar um texto do ministro do STJ, Sálvio de Figueiredo Teixeira. Ao localizar o item de seu interesse, clique no link Obter o texto integral para abrir o documento. Antes de baixá-lo, você pode exibir as principais informações sobre o item clicando no título pesquisado. Você irá visualizar outros detalhes, além de documentos relacionados. Ao selecionar a opção Obter o texto integral, você será direcionado para a página da instituição participante do consórcio BDJUR que detém o item escolhido. Neste caso, a Biblioteca Digital do Senado Federal. Lá, você pode visualizar o documento. Agora você já sabe como utilizar o consórcio BDJUR. Acesse consórciobdjur.stj.jus.br e navegue nesse universo de informações jurídicas. Boa pesquisa! Você pode ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania, assinando a newsletter STJ Notícias. Em um ano de criação, foram produzidas 244 edições e são mais de 14 mil leitores inscritos. Os assinantes recebem por e-mail, de segunda a sexta-feira, notícias sobre julgamentos, eventos, a jurisprudência da corte e comunicados institucionais. Já tem também vídeos e podcasts publicados nas plataformas digitais do STJ. Então, o que está esperando? Assina você também! É só acessar a página do STJ e clicar no ícone Mais Notícias. Superior Tribunal de Justiça lança modelo de ofício em linguagem simples. Solicito a vossa excelência informações atualizadas e pormenorizadas nos precisos termos da referida decisão. Difícil de entender, né? O judiciário tem uma linguagem própria com termos jurídicos. É o famoso juridiquês. Mas isso está mudando. Mais simples, leve, objetivo e de cara nova. O novo padrão inclui somente a informação solicitada ou comunicada, o número do ofício, os destinatários, os dados do processo, um link para acesso aos autos no STJ, além de instruções para o envio das informações. A mudança pretende aproximar o judiciário do cidadão, fazendo com que qualquer pessoa que leia o documento compreenda o que está sendo solicitado. A ideia é que o trabalho se torne cada vez mais eficiente e inclusivo e mais ágil à tramitação dos processos. No final das contas, é a sociedade, é o jurisdicionado que ganha com isso. Por quê? Se você tem uma comunicação que está fácil de ser entendida e, por exemplo, há uma determinação naquela comunicação, essa determinação será cumprida com muito mais rapidez, porque é mais simples e mais direta, mais concisa. Você pegou, entendeu e você já vai ao cumprimento daquilo que está sendo determinado naquela comunicação. Ei, sabia que você pode conhecer todos os espaços do tribunal aí mesmo, do outro lado da telinha, e sem sair de casa? A nova ferramenta permite uma visão em 360 graus do lado de fora. As setas de movimentação garantem os caminhos por toda a área interna da corte. Durante a visita panorâmica, ícones na tela, que ao serem clicados, abrem um conteúdo multimídia com informações. Salão de recepções. Área de circulação e integração com outros prédios do STJ. Bacana, né? Basta entrar na página principal do STJ na internet ou no link aqui do vídeo. Não precisa baixar programa nem fazer cadastro. Para que isso? É a tecnologia a favor do conhecimento. Na palma da sua mão. A página de jurisprudência do STJ tem uma nova funcionalidade. Agora, quando o usuário iniciar uma pesquisa sobre a jurisprudência do tribunal, o sistema vai mostrar uma lista com sugestões de pesquisas prontas relacionadas ao termo que ele está buscando. Se o usuário quiser, ele pode ignorar a lista e continuar a procura por acórdons normalmente. A pesquisa pronta é um serviço que mostra, em tempo real, a jurisprudência da corte sobre os temas mais relevantes para o meio jurídico e para a sociedade. A partir da identificação dos temas, são elaborados critérios de pesquisa para resgatar julgados atuais e que representam o entendimento do tribunal. Você sabia que pode visitar o STJ todos os dias a partir das 4 horas da tarde? E o mais legal é que depois de passar nos vitrais, no pleno ou no museu, você também pode levar para casa uma lembrança do Tribunal da Cidadania. Pois é, e aqui no STJ Memo tem sacola, caneta, copo e até essa caneca feita de fibra de arroz. Os produtos podem ser comprados pessoalmente aqui no Espaço do Advogado, no STJ em Brasília, ou virtualmente na página do STJ Memo. Quer mais informações? Mande um e-mail ou ligue 3319-8865. O Superior Tribunal de Justiça descomplexifica as notícias por meio de um olhar inteligível. Ficou difícil de entender? Não se preocupa, porque o que essa frase quer dizer é que agora o STJ resume as notícias utilizando linguagem simples, justamente para as matérias sobre os julgamentos serem entendidas por todos. A ação, que está alinhada com o Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples, funciona da seguinte forma. Um botão, logo abaixo do título da notícia, permite que você escolha se quer ler a versão simplificada. Nela, você vai compreender de forma rápida e fácil o ponto principal da matéria. É o STJ a cada dia mais propinco, quer dizer, mais perto de você. Conhecido o recurso, incluso em mesa de julgamento, juntada de petição. Termos comuns no Judiciário, mas nem sempre compreensíveis para quem precisa consultar o andamento do processo. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça lançou o resumo em texto simplificado. Uma forma de aproximar o Judiciário do cidadão. A ferramenta está disponível nas páginas de consulta processual. Basta entrar na aba de fases, clicar no ícone ao lado da etapa e ler a explicação simplificada. Neste caso, por exemplo, o processo transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. A iniciativa faz parte do esforço do STJ em se adequar ao Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples. Seja bem-vindo ao Tribunal da Cidadania. No STJ, temos um ambiente preparado especialmente para você. É o Espaço do Advogado, localizado no térreo do Edifício dos Plenários. Aqui, os profissionais do direito têm acesso a informações processuais, suporte técnico no uso dos sistemas eletrônicos da corte, apoio especializado a serviços judiciais e protocolo de petições e documentos. E não é só isso. Para proporcionar segurança e conforto, o Espaço do Advogado do STJ conta com maleiros individualizados, salas para reuniões e palestras com Smart TV, estações de trabalho com internet, rede Wi-Fi, totem de carregadores para dispositivos móveis, além de impressora e máquina de bebidas quentes disponibilizadas por parceiros. Comodidades cuidadosamente pensadas para otimizar a sua experiência e garantir o seu melhor acesso à justiça. Nossos consultores esperam por você. Espaço do Advogado do STJ. Tudo o que você precisa em um só lugar. Tem novidade na ouvidoria do STJ. Agora o atendimento também pode ser realizado em Libras. Funciona assim. Qualquer pessoa com deficiência auditiva que se comunique em Libras pode enviar reclamação, denúncia, sugestão, elogio ou pedido de informação sobre o STJ por meio de vídeo em Libras. Envie sua manifestação para o e-mail ouvidoria.stj.jus.br ou pelo WhatsApp da Ouvidoria no número 61-3319-8888. O intérprete vai traduzir o conteúdo e a resposta será enviada também por meio de vídeo em Libras no mesmo canal da manifestação inicial. É o Tribunal da Cidadania cada vez mais inclusivo. 35 anos de STJ. Quantas histórias não se passaram dentro desta Corte de Justiça? Nas organizações, a memória não é só olhar para trás. É bússola que guia o planejamento do amanhã e ferramenta poderosa na aproximação da instituição com a sociedade. No portal do STJ, um clique é a chave que abre a porta para tudo isso no espaço História, Memória e Cidadania. A página convida para uma verdadeira imersão histórica desde a criação da Justiça Federal, após a proclamação da República, até os avanços tecnológicos e reformas judiciais do século XXI. O acervo inclui documentos históricos, produção intelectual de ministros, obras raras e uma vasta coleção jurídica. Explore essa rica trajetória do STJ acessando memória.stj.jus.br. Todas as sessões de julgamento do STJ são transmitidas ao vivo no YouTube. São 27 servidores com a missão de entregar o melhor áudio e vídeo. É aqui, neste espaço, que a Savide, Sessão de Áudio e Vídeo do Tribunal, fica de olho nas 40 câmeras espalhadas pelas 10 salas de julgamento da Corte e oferece todo o apoio necessário para a sessão acontecer de forma virtual. Além disso tudo, cada sessão de julgamento conta com pelo menos dois operadores que monitoram tudo de perto. E se algo der errado, é o pessoal daqui que assume, para evitar qualquer problema na transmissão. E desde que as transmissões começaram em 2020, muitas novidades surgiram para melhorar a experiência de quem acompanha as sessões. A mais recente delas funciona assim. Para saber em que momento o processo que você tem interesse foi julgado, é só ir na descrição do vídeo, procurar a numeração e selecionar o tempo em azul. Então agora, vai lá no canal do STJ no YouTube, se inscreva e fique por dentro de todos os julgamentos do Tribunal da Cidadania. Tem novidade na biblioteca do STJ. Chegou por aqui uma nova coleção de livros do professor Paulo Sérgio Pinto de Albuquerque, da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Os livros resumem a jurisprudência dos tribunais portugueses sobre diversos assuntos e são uma importante fonte para o estudo do direito comparado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus pela vida. Estamos aqui hoje todos nós, senhores ministros, senhoras ministras, senhora ministra, senhores e senhoras advogadas, advogadas, assessores. Então vamos, aqui declarado já, aberta a sessão desta manhã, da terceira turma. Senhora secretária, para leitura da ata da última sessão. A ata da 31ª sessão ordinada em 15 de outubro de 2024. Presidente da CNT, senhor ministro, Humberto Martins. Senador-geral da República da CNT, senhor doutor Rogério de Paiva Navarro. Às 14h, presidente da CNT, senhores ministros, Nancy Andrille, Ricardo Vilas Boscoeva, Marco Aurélio Belize e Moro Ibeiro, foi aberta a sessão. Líder não impugnada foi aprovada a data da sessão anterior. Encerrou-se a sessão, às 16h52min, tendo sido julgados 14 processos, ficando pendentes de dois processos com pedido de vista. É isso. Como não há qualquer contestação à ata, considera mesmo adevidamente aprovada a unanimidade. Cadê aquele? Está aqui, não tem, não. Então, ministro, Nancy, processos adiados, retirados de pauta. Nenhum processo adiado e retirado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Nenhuma retirada, nenhum adiamento, presidente. Agradeço a vossa excelência. Eu também não tenho nenhum processo adiado, nem a retirada. O ministro Vilas Boas Cueva está aqui? Então, por motivo justificado, ele está ausente da semana. Então, o ministro Cueva estará à tarde. De manhã ele já está justificado, ele já avisou. Certo? Então, o ministro Marco Aurélio Belize. Bom dia, presidente. Bom dia, eminente colega. Ministro Anansi, ministro Moro Ribeiro, senhoras e senhores advogados, servidores, ilustre membro do Ministério Público, doutora subprocuradora Maria Emília Moraes de Araújo, que com prazer recebemos nessa sessão. Presidente, não tenho adiamentos, não tenho nenhum destaque. Agradeço a vossa excelência. Ministro Mora Ribeiro. Bom dia, senhor presidente. Minhas saudações a vossa excelência, ministro Anansi Andrigui, ministro Marco Aurélio Belize, e a nossa subprocuradora, que hoje nos acompanha pessoalmente, a sua subprocuradora Maria Emília, muito bem-vinda ao nosso tribunal e à nossa terceira turma. Senhor presidente, eu também não tenho destaques, nem sequer adiamentos. Saúdo meu antigo TJ de São Paulo, saudações, uma grata satisfação vê-lo aqui. E, senhor presidente, rogo a proteção do mando de Nossa Senhora Aparecida na sessão de hoje. Muito obrigado. Eu agradeço a vossa excelência. As sustentações orais. Então, a primeira sustentação oral, dentro da metodologia, depois nós vamos à preferência de julgamento e à pauta do dia, os dois votos vistos. Não é isso? E eu, só para dar sequência, ministro Belize, ministro Anansi e ministro Moura, hoje pela manhã vamos fazer as tentações orais, as que estão aqui na tela, preferência de julgamento, pauta do dia, que a gente discute mais rápido, e dois votos vistos. Os outros votos vistos estão para tarde. A gente fez aqui uma distribuição, para andar rápido. Então, vamos ao resto. 2.132.750 do Rio de Janeiro. O relator é o ministro Marco Aurélio Belize e o temos como recorrente, Presidente Santo Antônio de Comércio e Aventa Limitada e recorrido, Marcelo Zé Viana Torres. Sustentação oral, doutor João Pedro Martinez Pinheiro, presencial pela recorrente e sustentação oral, doutor Paulo Eduardo Pinto de Almeida, pelo recorrido. Então, eu convoco os dois eminentes advogados. Um está, todos os dois, no presencial. Então, os dois podem descer. Então, o hidago dos dois advogados se dispensa a leitura do relatório. Dispensado, o excelente, se quiser descer, pode ter a cadeira, ele pode ficar à vontade. Ministro Belize, vossa excelência, inicia pelo recorrido, não é isso? Eu encaminhei o voto, se os colegas estiverem de acordo. Eu digo à vossa excelência que eu concordo com a excelência. O ministro Moura também? A ministra Nancy concorda, o ministro Moura concorda, então, ministro Belize, eu posso chamar só o recorrido, não é isso? E o recorrente fica aí, observando e, posteriormente, se assim precisar, faz tentação oral. Então, passa a palavra ao recorrido, doutor Paulo Eduardo Pinto de Almeida, no tempo regimental. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Ministros, ilustre membro do Ministério Público Federal. Falo pelo recorrido Marcelo Torres. Esse processo, ele é uma... iniciou-se com uma uma dissolução parcial de sociedade em que Marcelo Torres, em antecipação de tutela, foi retirado e a sentença determinou que a apuração de haveres fosse realizada de acordo com a quinta alteração contratual nesse contrato. Seguiu-se, então, essa apuração de haveres, houve um laudo pericial que foi homologado pelo juízo, de origem, e essa homologação foi objeto de agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No pedido do agravo de instrumento, havia um pedido de subsidiário para que o julgamento fosse convertido em diligência para que houvesse um novo laudo. Esse pedido foi acolhido, o Tribunal enviou para a sessão um perito que fez um laudo e esse laudo teve as conclusões técnicas idênticas ao laudo anterior que estava sendo questionado. E aí o Tribunal do Rio de Janeiro desproveu o agravo. É importante, antes de refutar as alegações do recorrente, informar que o Sr. Marcelo Torres, desde 2003, ele se encontra afastado da sociedade, de modo que ele não tem como usufruir do rendimento das cotas que ele detinha de acordo com essa alteração contratual, a quinta. Enfim, o recurso especial que foi interposto pelo então agravante, ele trouxe quatro questões, basicamente. Ele trouxe uma questão relativa à impugnação quanto aos juros e correção monetária, trouxe também uma alegação de que ele estava sendo obrigado a fazer prova de fato negativo, trouxe ainda uma alegação de reformácio e impédias e, por fim, de que o Tribunal havia insistido em omissões, muito embora ele houvesse oposto em barro de declaração. quanto aos óbvios ao conhecimento do recurso, tem-se primeiro que essa questão dos juros e da correção monetária foi objeto da decisão homologatória que foi proferida no primeiro grau e o agravo de instrumento não trouxe nenhuma linha sobre isso, de modo que essa suposta omissão que houve no acordo com relação a essa questão, ela não existe porque isso não houve sequer alegação. Então, incide esse ponto específico à súmula 211 que trata da ausência de pré-questionamento. Com relação à porcentagem que o laudo pericial definiu para o recorrido de 21,01% das cotas da sociedade, essa discussão, ainda que o Tribunal de Origem houvesse decidido isso com base numa liberdade de decidir, enfim, ela estaria obstada à rediscussão aqui no Superior Tribunal de Justiça por conta da Súmula 7. Mas não é só isso. Eu cito aqui, faço uma leitura rápida de um trecho da sentença, da sentença proferida na solução parcial de sociedade, que ela diz o seguinte, resta apenas apurar os respectivos haveres do sócio retirante, o que deverá ser objeto de liquidação de sentença por arbitramento, sendo que o percentual de participação do autor a ser considerado para o fim de apuração dos seus haveres, deve ser o que consta na última alteração contratual da empresa firmada por todos os sócios. Então, além dessa questão da Súmula 7, ainda tem o seguinte, a apuração de haveres não poderia encontrar um valor de uma participação diferente de 21,01%, porque, se ela o fizesse, ela estaria violando a coisa julgada formada no processo de dissolução parcial de sociedade, que não estava mais sujeita a recurso. Então, nos parece que a participação de 21,01% não pode mais ser questionada. A alegação de que os recorrentes estavam sendo compelidos a realizar a prova de fato negativo nos parece com um devido acatamento despropositada e, para demonstrar isso, eu vou ao acórdão do agravo de instrumento e leio um pequeno trecho. Diz ele, a prova pericial, por outro lado, ressaltando a falta de registros contábeis fidedignos, referiu-se ao acordo no agravo de instrumento número tal, que aludiu a sentença já transitada em julgado, segundo a qual o percentual de participação do autor a ser considerado deveria ser o constante da última alteração contratual da empresa, firmada por todos os sócios, sem fazer qualquer alusão a registro. Isto considerado, dentre os dois cenários descritos no laudo, deve prevalecer o que prevê uma participação do sócio retirante de 21,01, 42%. Ou seja, ao se referir à necessidade de prova da não subscrição do capital, é essa a alegação do recorrente, o acordo recorrido estava rechaçando a pretensão dos horas recorrentes não de ver a participação do recorrido em 0,47%, porque isso já estava definido antes, mas de se verem compensados com fundamento na alegada ausência de subscrição, algo que, por evidente, eles deveriam provar. Com relação à alegação de que houve reformácio em périos, ela não se sustenta por duas razões, basicamente. A primeira delas é que a perícia que foi realizada na segunda instância, quando houve uma conversão do julgamento do agravo em diligência, ela foi feita por pedido dos próprios recorrentes, na época agravantes, e ela chegou a conclusões técnicas idênticas ao laudo anterior, de modo que não ocorreu essa alegada reformácio em périos. E, por fim, a alegação de que o acórdão recalcitrou e insistiu em omissões, esse tribunal tem um entendimento já consolidado de que o tribunal não é obrigado a redarruir todas as alegações da parte, basta que o faça naquelas que são suficientes para decidir a demanda. Desse modo, o recorrido espera que esse recurso especial seja desprovido. Eu agradeço a atenção de vossas excelências. eminentes advogados, eu vou caminhar aqui pela emenda, já que os colegas estão concordando, e o voto estará disponível no final dessa sessão da manhã para os eminentes advogados. Eu digo aqui, o propósito recursal consiste em decidir para além da existência de negativa de prestação jurisdicional, qual o termo inicial e a taxa de juros moratórios, se a prova exigida pelas instâncias ordinárias sobre fato negativo seria impossível e se ocorreu a reforma se impede. Verifica-se que o Tribunal de Origem analisou todas as questões relevantes para a solução da Lídia de forma fundamentada, não havendo que falar em negativa de prestação jurisdicional. A questão referente ao termo inicial e a taxa de juros moratórios não foi trazida no momento oportuno, qual seja, nas razões do agravo de instrumento interposto na origem, configurando-se em devida inovação recursal, a sua alegação apenas em embargos declaratórios, o que também afasta a apontada negativa de prestação jurisdicional sobre essas questões. A verdade absoluta dentro do processo é considerada uma utopia, mas cabe ao Poder Judiciário apreciar os fatos de acordo com a verdade possível dentro do processo, que, de outro lado, não se confunde com a verossimilhança. Assim, surge às partes o encargo de desencumbir-se do ônus de convencer o juiz quanto à veracidade de suas alegações sob pena de sofrer as consequências jurídicas decorrente de sua inércia ou do fracasso em trazer ao julgador a verdade que lhe favoreça. Ao tratar do ônus probatório, o artigo 373, caput do Código de Processo Civil de 2015, adotou como regra a distribuição estática, a qual leva em consideração a posição das partes, o interesse no reconhecimento do fato a ser demonstrado e a natureza desses fatos. Contudo, os seus parágrafos excepcionam a regra e prevêem a distribuição dinâmica do ônus da prova para a preservação do direito da parte que teria uma dificuldade excessiva na produção da prova ou quando uma delas tem a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Aquele que possuir maior facilidade de obter a prova assume uma posição privilegiada com relação ao material probatório. Assim, é inadmissível a imputação do ônus probatório a parte para que ela demonstre fato negativo indeterminado pois pode ser considerada uma prova diabólica. De outro lado, a prova de um fato negativo determinado se mostra possível tendo em vista que basta a comprovação de um fato positivo logicamente incompatível com aquele fato negativo. A hipótese dos autos trata exatamente da comprovação de fato negativo determinado isto é, a comprovação quanto à integralização ou não das cotas sociais pelo sócio retirante para a correta apuração de haveres. A discrepância entre os percentuais utilizados na perícia decorreu da controvérsia acerca do fato de ter ou não o sócio retirante integralizado o capital subscrito porque a quarta alteração do contrato social devidamente registrada no órgão competente atribuía-lhe 0,4712% do capital social enquanto a quinta alteração do contrato que não foi levada a registro a despeito de ter sido assinada pelos sócios havia imputado 21,0142% das cotas sociais. Diante da alegação dos recorrentes de um fato negativo determinado a saber a não integralização do capital social pelo sócio retirante seria plenamente possível que o sócio dissidente demonstrasse o fato logicamente incompatível com essa alegação ou seja a integralização do capital social faço aqui uma advertência não está na emenda mas está no corpo do voto eminentes colegas que o artigo 1055 do Código Civil não admite a integralização em serviço então a prova do fato que não integralizou é a integralização é só mostrar a transferência o depósito fato que do qual contudo não se desincumbiu do seu ônus e deve suportar as consequências desfavoráveis de não provar fato que ele aproveita e não há momento mais para essa prova então eu estou encaminhando o voto no sentido de conhecer parcialmente do especial nessa extensão dar-lhe provimento a fim de determinar que o percentual de participação devido ao sócio retirante seja aquele previsto na quarta alteração do contrato social adequadamente registrada isto é 0,4712 do capital social ficando prejudicada a questão referente a reformação impede esse é o voto agradeço aos eminentes advogados também presentes evidentemente o recorrente não vai fazer sujeitação oral então proclamo o resultado recurso especial parcialmente conhecido e nessa extensão provido nos termos do voto do relator agradeço aos eminentes advogados a unanimidade quero registrar aqui a presença do desembargador Valter Guilherme do Tribunal de Justiça de São Paulo inclusive nos prestou um relevante serviço aqui no STJ como respondendo como convocado na sessão criminal que se encontra presente inclusive do mesmo tribunal que fez com muita honra e notável trabalho o ministro Moura Ribeiro obrigado senhor presidente inclusive amigos e colegas de tribunal o desembargador Valter Guilherme também trabalhou aqui junto com o desembargador Eric Sumar um período muito agradável parabéns seja bem-vindo ao tribunal novamente então agradeço a vossa excelência e eu quero agora também aqui rapidamente registrar eu quero registrar também hoje é que há poucos dias nós tivemos uma perda de um de um grande Monsenhor João Escog Namiglio Sadia que é o fundador dos arautos do Evangelho inclusive já mandamos uma mensagem ao Padre Guerra ao Padre Inácio inclusive pelo falecimento do Monsenhor que foi o fundador dos arautos que é uma ordem ligada à Igreja Católica Apostólica Romana e eu passo a palavra ao Mora Ribeiro com muito gosto senhor presidente o Monsenhor João Clá Dias nasceu em São Paulo nasceu em São Paulo na cidade de São Paulo filhos de mãe italiana e pai espanhol desde jovem sempre demonstrou tendência espiritual para orientar os jovens fazer uma comunidade com valores sólidos dedicados e dedicação à religião entrou encontrou no mentor espiritual Plínio Corrêa de Oliveira com quem se estabeleceu uma forte relação de aprendizado passou a colaborar na sociedade brasileira de defesa da família e proteção à propriedade e entregou também a ordem terceira do cargo um homem com formação acadêmica de direito que se expandiu para além da teologia passando as áreas também de humanidade psicologia com doutorado em direito canônico teologia um homem exemplar um guia espiritual para todos nós e eu agradeço a menção de vossa excelência e a indicação do meu nome para fazer essa brevíssima saudação muito obrigado senhor presidente eu agradeço a vossa excelência como destaquei anteriormente eu fiz uma mensagem ao padre Guerra ao padre Inácio ao padre Marcelo dizendo da importância para a atividade cristã mesmo conhecendo que nós somos um país laico mas também somos um país cristão e dizer que nós sentimos quando é uma perda de uma pessoa que trabalha pelo próximo que tem uma vida dedicada ao nosso semelhante e que propaga os três requisitos da fé cristã fé amor e esperança fé nas pessoas esperança no mundo melhor e amor na pessoa de Deus seguindo os seus passos por isso que eu fico feliz e a senhora secretária para registrar em atas palavras do Moro Ribeiro e também para encaminhar ao responsável aqui em Brasília pelo pelo Arautos do Evangelho muito obrigado agradeço em nome do colegiado em nome da da nossa Nancy querida amiga Nancy do Belize do Cuevas de vossa excelência e também da nossa subprocuradora geral que eu peço até desculpas que eu não anunciei logo então aqui presenta a doutora Maria Emília Moraes de Araújo então é uma alegria tê-la conosco então vamos ao segundo processo sustentação oral é o recurso especial 2.134.847 de Rio Grande do Sul relatora ministra Nancy Andrigue recorrente Patrícia Rodrigues um copo também recorrente Estevam recorrido Francisco Rep e outros então sustentação oral pelo doutor Gabriel Zomer está no presencial representando a recorrente sustentação oral doutor Marcelo Henrique de Fraga Basílio por videoconferência pelas pelos recorridos pelas partes recorridas né então é eu chamo o primeiro advogado que é o doutor Gabriel pode descer aqui a tribuna que é pelo recorrente sustentação oral pelo recorrido está na videoconferência eu estou vendo o doutor Marcelo Henrique de Brasília primeiro eu indago dos dois advogados se dispensam a leitura do relatório o doutor Marcelo também dispensa né e eu quero dizer a doutora Nancy que é a ministra a que eu acompanho vossa excelência então o ministro Belize está acompanhando ministro Moura ok então vai fazer sustentação oral é o recorrente não é isso ministro Nancy e o recorrido aguarda se quiser qualquer indagação mesmo por videoconferência pede para a ministra relatora não é isso então com a palavra excelência no prazo regimental excelentíssimo ministro Humberto Martins presidente dessa coluna da turma excelentíssima ministra Nancy relatora do recurso especial hora em análise excelentíssimos ministros Moura Ribeiro Belize ilustre representante do ministério público nobres colegas advogados muito bom dia meus cordiais cumprimentos pois bem o presente recurso ele tem por objetivo reformar um julgado proferido pelo tribunal de justiça do rio grande sul que com as devidas vênas de maneira equivocada retirou a proteção do bem de família do imóvel dos recorrentes em prol de uma dívida de agiotagem estamos diante portanto excelências de uma discussão processual que de um lado nós temos um contrato revestido de juros abusivos reconhecido e caracterizado judicialmente como uma prática de agiotagem e de outro um bem de família que assim reconhecido pelos próprios recorridos se tornou um fato absolutamente incontroverso dentro dos autos e na linha do que vem sendo decidido por essa igreja corte não haveria que se falar no caso concreto em fraude contra credores tampouco em prejuízo em desfavor deles justamente porque esse bem de família mesmo antes do ato de disposição já detinha características de empenhorabilidade tendo permanecido inalterada a destinação original desde os dias atuais quase 23 anos em julgamento de situação de situação análoga de relatoria da excelente ministra Nancy proferido nessa colenda turma asseverou-se que entre aspas o parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel qual seja a morada de família é o RESP 1926 646 de São Paulo oportuno anotar quanto ao mais que agora em setembro de 2024 em um julgado proferido pelo excelentíssimo ministro Humberto Martins também nessa colenda turma esse mesmo entendimento prevaleceu reforçando a empenhorabilidade no caso de imóveis que a despeito de qualquer ato de disposição permaneceram sendo utilizados como residência de forma contínua e definitiva excelências é o caso dos autos e aqui é importante consignar também para além de questões atinentes à ausência de registro da hipoteca hipoteca cujo registro a bem da verdade nunca foi levado a efeito que a dívida originalmente contraída visava assegurar o empréstimo obtido em nome da pessoa jurídica em comp importação e não propriamente da entidade familiar e nessa linha cerca desse ponto especificamente convém anotar um julgado proferido pelo excelentíssimo ministro Belize também nessa colenda turma incitindo convergente abro aspas a penhora do bem de família hipotecado só é admissível quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar e não para segurar empréstimo obtido por terceiro agrave interno nos embargos de declaração no RESP 010555 também de São Paulo percebam excelências que é novamente o caso dos autos e por fim tendo em vista a associação direta que a empenhorabilidade do bem de família possui com o princípio da dignidade da pessoa humana sobrelevo a notar que a entidade familiar em questão é composta por pais de família uma esposa um marido e três filhos dos quais dois possuem deficiência transtorno do espectro autista e paralisia cerebral o filho com autismo excelências ainda por cima é menor de idade então o que se espera verdadeiramente é a manutenção do entendimento dessa igreja corte é para casos semelhantes em que vem se observando a interpretação do artigo terceiro da lei 8.009 de 90 cada vez mais favorável à entidade familiar conferindo sempre a ampla proteção ao bem de família excelentíssima ministra Nancy me permita novamente citar o julgado de sua relatoria citado anteriormente extraindo do seu brilhante voto o seguinte trecho entre aspas a garantia legal de impenhorabilidade do bem de família visa resguardar o patrimônio mínimo da pessoa humana valor esse que o legislador optou por preservar em detrimento a satisfação executiva do credor essa proteção do movimento pela despatrimonialização do direito civil que impõe uma releitura dos institutos à luz do feixe axiológico trazido pela constituição federal ou seja uma verdadeira filtragem constitucional na medida em que a interpretação das normas civis deve privilegiar sempre permitam-me enfatizar sempre a dignidade da pessoa humana a solidariedade social e a igualdade substancial prevista nos artigos primeiro inciso 3 terceiro incisos 3 e 4 da constituição federal tendo pois como centro o ser humano e as suas necessidades essenciais portanto certo da compreensão de vossas excelências e com o intuito de manter uniforme coerente e estável a jurisprudência dessa corte almeja-se o provimento do presente recurso especial de modo a reconhecer a empenhorabilidade do imóvel em apreço muito obrigado agradeço a vossa excelência também passa a palavra eminente relatora ministra Nancy Andrei obrigada seu presidente agradeço ao ilustre advogado pela concisa bem colocada e esforçada sustentação o processo contém fatos e informações que vossa excelência com brilhantismo tentou colocar de forma bem organizada o propósito recursal é decidir se houve negativo de prestação jurisdicional se deve ser declarado nulo contrato de mútuo entre particulares com juros acima do que estipula a lei de usura se a ausência do registro de hipoteca na matrícula do imóvel alienado afasta a alegação de fraude contra credores e se a existência de fraude contra credores é suficiente para elidir a empenhorabilidade do bem de família o reexame de fatos é inadmissível no recurso especial mas nesse processo eu registro que fui até ler a prova testemunhal eu fiquei muito impressionada com esse processo quando no contrato particular de mútuo feneratício for constatada a prática de usura ou agiotagem a jurisprudência desta corte entende que deve apenas haver a redução dos juros estipulados para o limite legal conservando-se o negócio jurídico a ocorrência de fraude contra credores requer primeiro a anterioridade do crédito segundo a comprovação do prejuízo do credor terceiro o conhecimento pelo terceiro adquirente do estado de insolvência do devedor e ele vendeu para o compadre dele amigo íntimo a ausência de registro da hipoteca na matrícula do imóvel alienado não obsta o reconhecimento da fraude contra credores desde que demonstrado por outros meios que o terceiro adquirente tinha a ciência do estado de insolvência do devedor sobre a fraude envolvendo o bem empenhorável a jurisprudência desse STJ entende que o parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou a execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel qual seja a morada da família ou o desvio por proveito econômico da alienação se existente e em prejuízo do credor inexistentes tais requisitos não há falar em alienação fraudulenta se o imóvel em que a família reside poderia ser penhorado por se enquadrar em uma das hipóteses excludentes da proteção da lei 8009 e após ele foi alienado para terceiro com o intuito de livrar o devedor da obrigação mesmo que a família continue residindo no bem não há que se falar em empenhorabilidade pois ela já não existia antes da venda portanto ao verificar se casuisticamente se houve alteração da destinação primitiva do imóvel há de ser observado se antes da alienação o bem se enquadrava em alguma das hipóteses do artigo terceiro da lei 8009 não estando o fato do imóvel continuar a ser usado como residência familiar em observância em observância ao artigo terceiro inciso quinto da 8009 se o casal ofereceu como garantia o imóvel que servia como residência familiar obrigando-se a registrar a hipoteca a incumbência era deles devedores eles não registraram mas este registro não foi feito propositadamente com o intuito de esquivar-se da obrigação assumida não há que se conferir a empenhorabilidade do bem pois inadmissível que o devedor se beneficie da própria torpeza e assim senhor presidente agradecendo mais uma vez o esforço do ilustre advogado eu desprovejo o presente recurso agradeço a vossa excelência agradeço também aos eminentes advogados e dizer que vou proclamar o resultado recurso especial desprovido a unanimidade no estudo do voto da eminente relatora importante a divulgação com a devida divulgação merece as condições de praxe então vamos agora ao próximo que é o de número é o 3 é o número 3 é o número 3 isso é sustentação recurso especial 2 milhões 159 939 do mato grosso do sul relatora ministra nancy andrigue recorrente lá cooperativa só ele aqui dois segundos lá cooperativa lá cooperativa agroindustrial temos sustento e recorrido é gum temos tentação oral produtor Diego campos no presencial pela parte recorrente então o advogado se faz presente eu indago de vossa excelência e se dispensa a leitura do relatório dispenso senhor presidente dispenso ministra nancy eu comunico a vossa excelência que eu estou acompanhando de acordo todos acompanham então vossa excelência pelo que eu vi entendo que não é necessário ouvir o advogado não certo então o advogado aguarda se tiver qualquer indagação fala com a relatora isso se ela vai fazer a leitura da emenda se assim entender necessário eu agradeço o ilustre advogado senhor presidente do propósito recursal consiste em saber se na pactuação de uma cédula de produto rural com liquidação financeira entre cooperado e cooperativa do setor agroindustrial é possível presumir ausência de idoneidade e credibilidade da instituição divulgada divulgadora do preço do produto rural quando ela coincide com a entidade credora da obrigação cartular e consequentemente caracterizar potestatividade apta a anular a cláusula de liquidação retirar a liquidez e certeza do título e inviabilizar o prosseguimento da execução por quantia certa a ausência de decisão dos dispositivos invocados não obstante a interposição de embargos impede o conhecimento total do recurso a intenção do legislador em privilegiar a autonomia privada na escolha do índice do preço do produto rural para permitir a liquidação financeira da CPR é conferir maior liquidez ao resgate do título e atrair mais investidores como credores a negociação e a emissão da CPR CPRF entre cooperados e cooperativas do setor do agronegócio são pautados pelo princípio da autonomia privada e da liberdade contratual o juízo acerca da existência de potestatividade na definição dos parâmetros da liquidação da CPRF deve levar em consideração a autonomia das vantagens que é presumida em relação entre cooperado e cooperativa no ramo do agronegócio hipótese em que as partes no legítimo exercício de sua autonomia privada elegeram a própria credora como uma das possíveis instituições divulgadoras do preço que serve de referencial para a liquidação da obrigação devendo a expressão de suas vontades ser respeitada especialmente quando se tratar de operação milionária envolvendo o cultivo da maior comódice brasileira que é o soja estando as condições formais da emissão do título preenchidas e o devedor mesmo tendo prerrogativa exclusiva de indicar a cotação alternativa após o vencimento da obrigação queda-se inerte de forma a caracterizar a sua inadimplência assim senhor presidente eu conheço parcialmente o recurso especial e nessa extensão provejo e determino o prosseguimento da execução é como voto então vou proclamar o resultado recurso especial parcialmente conhecido e nessa extensão provido para determinar o prosseguimento da execução a unanimidade com divulgação sim não tem honorários no caso senhor presidente peraí eu passo para lá a vossa excelência ele venceu não é em recurso os honorários podemos deixar para depois é porque vai prosseguir a execução por isso que eu não fixei honorários a execução na verdade agora que vai começar ah perfeito obrigado por isso que não tem o habitamento usando horários eu também entendi agradeço como é bom esse entendimento juramento colegiado isso né isso é bom o presencial quer dizer vai dialogando nesse sentido é o juramento colegiado são os maravilhos uma das vezes isso a mim que eu gosto demais do presencial viu eu também todos nós não é beleza todos nós gostamos do presencial então devidamente proclamado agradeço ao advogado agradeço ao ministro com o sistema do voto da relatora com a devida divulgação fica mais fácil providências de estilo para não ficar de praxe muitos leds vamos agora ao número 4 hoje é da ministra Nancy também é um recurso especial 2.088.792 São Paulo relatora ministra Nancy Andrigue sustentação oral doutor Luiz Fernando do Vale de Almeida presencial Almeida Guilherme presencial pela parte recorrente MAA sustentação oral doutor Felipe Granado Gonzales presencial pela parte também recorrente são os dois vão fazer divisão de tempos então eu entendi eu entendi então cada um defendendo uma porque eu vi a A porque o outro é MAA aí tem esse negócio certo mas eu fiz uma tabela para que os colegas conseguissem entender as letrinhas porque é tanto filho e pouco pai eu vi aqui tanta letrinha tanta letrinha que eu fiz a tabela para que todo mundo pudesse entender como é que é o voto eu vou indagar dos dois notáveis advogados se dispensam o relatório os dois dispensam ministra Nancy pelo que eu vejo aqui tem sustentação oral dos dois não é isso? então vamos iniciar o primeiro com segredo de justiça então é esse segredo de justiça mas com as letrinhas ninguém vai saber ninguém vai saber é então todos de acordo amanhã não dizia que né todos os dois sabendo que é segredo que as letrinhas não vai trazer não vai quebrar segredo nenhum não não é isso? então todos os advogados também estão dizendo que estão de acordo amanhã dizer que né a gente sempre indaga para então agora passa a palavra ao primeiro advogado que é o doutor Luiz Fernando Vale Almeida Guilherme para sua sustentação oral muito obrigado ministro primeiramente bom dia excelentíssima senhora doutora ministra da terceira turma do STJ Nancy Andrigue relatora do RESP hora em discussão ministro Humberto Martins o qual parabenizo pela presidência da turma revisor do hora recurso especial ministro Cueva que não está presente mas também deixo parabenizo por compor a terceira turma ainda o ministro Belize e mais uma vez o ministro Moura Ribeiro o qual fez agradeço a homenagem feita ao meu pai e presta minhas homenagens a subprocuradora Maria Emília mas ministros é uma homenagem merecida obrigado excelência ministros o caso é muito simples não se aplica direito posterior inexistente à época dos fatos ou seja a nova lei ou a jurisprudência não pode se retroagir àquele tempo seja para a manutenção da ordem e segurança jurídica seja para a própria regra da transição dos códigos de 16 e 2002 isso é questão de ordem pública extraída no artigo 2041 do código civil a ministra relatora Nancy Andrig cabe aqui inclusive destacar que este caso é caso de tese repetitiva da ministra da lavra da doutora temos o RESP 1217 415 do Rio Grande do Sul RESP 987 987 de Goiás e também o 1045 228 do Rio Grande do Sul além do disposto até agora a decisão do Tribunal de Justiça deve ser reformada porque o cunho moral dado além da época não ter amparo legal tentou-se o advogado executar patrimonialmente o acórdão patrimonialmente o acórdão excelência que eu passo somente a leitura da emenda do acórdão que o desembargador da oitava câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo disse que a intenção das autoras tem apenas cunho moral no reconhecimento da paternidade sócio-afetiva ora excelência cunho moral não é patrimonial e tentou-se executar ou seja tentou-se executar patrimonialmente o que elas quiseram e pediram moralmente então o acordo deixou claro que o interesse o ato deixou claro que o interesse nunca foi o afeto o que também a instrução do processo deixou claro que nunca existiu o afeto então peço a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo para manter as decisões já firmadas na terceira turma do Superior Tribunal de Justiça e além disso pela própria sentença do juízo singular do Tribunal de Justiça de São Paulo agradeço muito a senhora pela atenção agradeço muito os senhores ministros pela atenção e passo a palavra para o nobre colega passo a palavra ao eminente advogado para sustentação oral no tempo regimental bom dia ministro presidente fala por que letra eu falo por espólio de AA AA é isso meu doutor Felipe não é isso isso AA vou evitar os nomes aqui diante do segredo de justiça bom dia ministro presidente bom dia ministro relatora excelentíssimos ministros doutor representante do Ministério Público Federal eu vou trazer uma contextualização que o meu colega não fez anteriormente complementar e apenas ressaltar três pontos então AA casou-se em 1925 adotou três meninas registrou-as em 1955 iniciou um relacionamento extraconjugal e está na inicial e que por indicação de AA essas recorridas aqui foram adotadas pelos pais da mulher com quem ele tinha esse relacionamento extraconjugal então são as recorridas são irmãs dessa mulher essa mulher se suicida em 1982 e a AA então formaliza uma tutela formaliza uma tutela é por isso que eu aletei a segrede de justiça mas tudo bem AA formaliza uma tutela em 1991 AA falece essas meninas tornam-se adultas e passados 25 anos do falecimento de AA a juíza a juíza a ação requerendo reconhecimento da paternidade e da maternidade sócio-afetivas essa ação os pedidos são julgados em procedência em primeira instância em segunda instância houve a reforma as provas tudo está no acordo então aqui não há necessidade de revolvimento do fático probatório está tudo ali então eu chamo a atenção para três pontos no acordo dos embargos de declaração folhas 1176 o tribunal de justiça do estado de são paulo afirma o reconhecimento não está condicionado a manifestação clara e inequívoca do pai ou da mãe sócio-afetivos e qual é a jurisprudência do STJ diametralmente oposta eu cito apenas um julgado entre inúmeros dessa terceira turma recente de agosto de relatoria de vossa excelência ministro Humberto em que vossa excelência afirma e a turma corrobora que a filiação sócio-afetiva depende de demonstração de vontade manifesta agravo interno no arespe 2367165 além desse ponto segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é que é necessário haver a posse do estado de filho então o tratamento como filho o reconhecimento pela sociedade como filho e o nome ora era uma relação que era para se esconder por indicação do próprio AA elas foram adotadas pelos pais da secretária com quem mantinha um relacionamento extraconjugal então haveria um reconhecimento da sociedade haveria a vontade eu acredito que não isso fica nítido pelo contexto todo exposto no acordo recorrido e por fim aqui só para reafirmar o que já foi dito anteriormente pelo colega está se aplicando uma jurisprudência um entendimento e até uma legislação que é muito posterior a relação que houve entre a AA e a irmã das recorridas veja só a mãe suposta mãe sócio-afetiva faleceu em 1982 antes da Constituição de 88 antes do Código Civil de 2002 quando não se falava em maternidade sócio-afetiva então aqui e se disser não há prequestionamento explícito quanto a esse ponto admitido qualquer um dos recursos por força do artigo 1034 do CPC é possível aplicar o direito à espécie e analisar esse ponto então eu reitero o pleito de acolhimento do recurso para que seja afastada o reconhecimento da paternidade sócio-afetiva muito obrigado agradeço a vossa excelência e passo a palavra a eminente relatora para todos que estão de acordo então eu estou de acordo com a relatora todos que estão de acordo muito de acordo então vossa excelência com a palavra então eu vou ler a emenda ela é muito pequena mas o voto estará disponível aos advogados o voto explica longamente tem 19 laudas mas para efeitos de trabalhos aqui na turma eu vou ler apenas a emenda agradeço as sustentações orais o propósito recursal comum dos recursos especiais consiste em decidir sobre a possibilidade de reconhecimento de filiação sócio-afetiva após a morte dos pretensos pais afetivos mormente seu falecimento ocorrendo sob a égide do código de 1916 o interesse processual justifica-se pois somente com o socorro do poder judiciário é que se torna possível o reconhecimento de filiação sócio-afetiva pós-mortem mormente a resistência dos herdeiros e do próprio espólio a ação de reconhecimento de filiação sócio-afetiva não está sujeita à prescrição ainda que a vida sobre a égide do código de 1916 podendo ser reconhecida a qualquer tempo nos termos da súmula 149 do Supremo Tribunal Federal Aqui o reexame de provas é intenso e por isso é inadmissível em função da súmula 7 recursos especiais interpostos por LMA e por LMA não conhecidos recursos a unanimidade Obrigado não vou repetir porque a ministra já deu a conclusão agradeço aos dois advogados Obrigado e um bom dia para todos Então vamos agora às preferências não é isso? Oi a primeira preferência é o número 5 5 tem hora que a gente fica procurando aqui pronto aqui voltar pronto vou olhar aqui esse é o 5 mesmo 2 milhões é 5 deixa eu ver aqui 2 segundos então então a primeira preferência é o recurso especial 2.134.332 São Paulo relator ministro Moura Ribeiro não é recorrente é James Ciano recorrido Anvasco e a preferência pelo doutor Juliano Rebelo Marques pelo recorrente e James Alberto não é pelo recorrente eu estou dizendo ministro Nancy que eu estou acompanhando ao ministro Moura que eu estou acompanhando o vossa excelência a ministra não se acompanha ministro acompanha todos acompanham então vossa excelência pode fazer a leitura do relatório do relatório leitura da emenda perfeito senhor presidente nesse caso então eu estou afastando a tese do artigo 1022 alegação que a indenização devida aos proprietários originais dos imóveis teria sido transferida em razão da sua alienação ao novo proprietário na condição de frutos ou de obrigação para o terreno venham amparada na indicação de ofensa a dispositivos legais não pré-questionados a incidência da súmula 211 da casa e que ademais não tem conteúdo normativo para sustentar a tese jurídica sufragada a súmula 284 do nosso supremo a discussão estabelecida contra a extensão da sessão de direitos inserida nas escrituras públicas de compra e venda dos imóveis esbarra nas nossas súmulas 5 e 7 bem como da súmula 284 do supremo com relação ao imóvel identificado como D7 no entanto o próprio acordo estadual recorrido reconheceu que houve uma sessão de crédito posterior à lavratura da escritura pública formalizada por documento particular a sessão de crédito é negócio jurídico não solene que dispensa portanto forma específica e deve ser considerada válida mesmo quando materializada em instrumento documento particular recurso especial então que eu estou provendo em parte senhor presidente para fim de reconhecer a legitimidade ativa de GEMES em relação ao crédito indenizatório proveniente da desvalorização da unidade D7 que não foi construída é o voto senhor presidente muito obrigado então cadê o papel dele vossa excelência está recurso especial parcialmente provido não é isso conhecendo em parte e dando parcial para o mesmo nos termos do voto relator pois não senhor presidente muito obrigado a unanimidade vamos agora de número 6 de número 6 é o RESP 2.107.387 São Paulo relatou o ministro Moura Ribeiro não é esse é o número 6 é o Moura Ribeiro já foi né Moura Ribeiro não é o número 6 é isso é e recorrente JWA Constituição de Comércio Limitada Recorrido Rebanco do Brasil então eu quero dizer a vossa excelência que eu estou acompanhando para desenvolver aqui deixa eu ver aqui rápido a ministra está vai pedir vista ou já visca é então por isso talvez é que eu via isso aqui deixa eu ver aqui dois segundos ministro não então a ministra é JWA não é isso pronto como a ministra vai pedir vista aí vossa excelência se assim entender como aqui é de praxe leia e menta eu estou colhendo seu presidente e depois a gente pode debater leia e menta e quando for trazer o voto vista vossa excelência pode falar primeiro via ministra não é isso então com a palavra vossa excelência aqui seu presidente só um minutinho aqui é um caso interessante senhor presidente que é uma recuperação judicial em que o o banco o banco credor ele se opôs violentamente e sistematicamente se opôs a a a a possibilidade dessa recuperação prosseguir e mesmo com as impugnações do banco que acabaram sendo acolhidos pela devedora mesmo assim o banco voltou a insistir na na não aquiescência com o conclave nessas condições senhor presidente há um dado que é a mim muito relevante mas muito relevante que é o fato de tanto depois de tantas oposições do banco do Brasil ele cede seu crédito com uma cláusula de obrigação de não fazer ou seja de não divulgação do valor pelo qual ele cedeu o seu crédito o que me chamou demais a atenção uma coisa que não é não é compatível parece que estava estorvando a realização dessa dessa recuperação judicial não se sabe a razão pela qual esse estorvo então senhor presidente é resumidamente essa minha posição é eu sigo no sentido de dar provimento ao especial senhor presidente então você reconhecendo que o exercício do voto então você está provendo recurso especial exatamente senhor presidente a ministra Nancy pediu vista aguardando os demais muito obrigado senhor presidente vamos ao próximo que é o de número 7 obrigado número 7 é da ministra Nancy Andriga o recurso especial 2.133.917 Rio Grande do Sul o recorrente é Ângelo Gabriel recorrido pro serve sistemas e a ministra Nancy eu quero dizer a vossa excelência ministra que eu estou acompanhando os demais acompanham estou de acordo senhor presidente aliás esse tema da recuperação judicial no estadão de ontem nós vamos ser engolidos por tantas recuperações judiciais eu vi a reportagem e o número de insolvências aumentando brutalmente é uma prova que nós estamos vivendo um problema econômico exatamente ministra Nancy é um problema econômico que na verdade é o Brasil e o mundo quer dizer nessa sessão já é o segundo caso inclusive no campo da natureza nesta sessão é o segundo caso é ministra Nancy uma palavra para a leitura da ilha que entender necessário aqui seu presidente é a indagação principal é se o crédito de titularidade do recorrente que é um perito ele está cobrando os honorários periciais se ele deve ser classificado como extra contratual quando há a virada da reconvenção a conversão da recuperação em falência esse é o ponto principal de discussão e na verdade eu não encontrei nenhum precedente julgado assim colegiadamente e não encontrei por isso que eu trouxe para presenciar o seu presidente então enquanto a submissão ou não de determinado crédito ao procedimento recuperacional é regida pela diretriz geral estabelecida no capítulo do artigo 49 o reconhecimento de sua extra concursalidade para fins de classificação em processo aí falimentar exige que a situação que lhe deu origem se enquadre em algum dos suportes fáticos elencados no artigo 84 no particular o crédito do recorrente honorários periciais não se amolda a hipótese fática do dispositivo legal apontado como violado artigo 84 e inciso primeiro letra E e aí seu presidente eu não provejo o recurso especial então a excelência está não provendo o recurso especial então a unanimidade então vamos agora de número 8 número 8 da ministra Nancy trata-se do RESP 2 milhões 135 de Goiás ECOENTE FTE Jardins Âncora e eu quero dizer a vossa excelência que eu também estou de acordo todos estão de acordo o senhor presidente eu acho que eu deixei de pedir a divulgação desse caso da ministra Nancy o número 7 é o 7 é a primeira vez que eu eu não tinha visto isso é a primeira excelência tem razão ela destacou isso a ministra Nancy é não desculpe que estava trazendo para o Brasil não é isso? exato é interessante com a devida divulgação um processo que foi proclamado anteriormente então vamos agora esse RESP 2 milhões 135 de Goiás ministra Nancy e dizer a ministra que eu estou de acordo todos estão de acordo todos de acordo ministra Nancy e tudo vai mesmo se assim é necessário é aqui é uma situação peculiar de abuso do direito o propósito recursal é decidir se em contrato com cláusula de anelação fiduciária de bem imóvel permanece o direito do alienante de invocar a execução extrajudicial nos termos da lei 9514 na hipótese em que durante um longo período opta deliberadamente por não registrar o contrato o que apenas faz com o nítido objetivo de afastar a incidência do código civil e do código de defesa do consumidor e da súmula 543 após o ajuizamento pelo adquirente de ação de rescisão contratual segundo a lei que mencionei constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro no competente registro de imóveis do contrato que lhe serve de título e conforme tese fixada pela segunda sessão no julgamento de dois respos que eu menciono mas é o tema 1095 em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrada em cartório a resolução do pacto na hipótese de inadimplemento do devedor devidamente constituído em mora deverá observar a forma prevista na lei 9514 por se tratar de legislação específica afastando-se por conseguinte a aplicação do CDC no julgamento do ERESP 1.866.844 a segunda sessão também concluiu que o registro com quanto despreciando para conferir eficácia o contrato de alienação fiduciária entre devedor fiduciante e credor fiduciário é sim imprescindível para dar início à alienação extrajudicial do imóvel tendo em vista que a constituição do devedor em mora e a eventual purgação dessa se processa perante o registro de imóveis nos termos do artigo 26 assim embora a ausência do registro não prejudique a validade e a eficácia do negócio trata-se de um requisito para a utilização do procedimento de execução extrajudicial nos moldes da lei 9514 segundo a boa fé objetiva 422 do código civil as partes devem se comportar de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade afastando-se a formação de relações desequilibradas ao longo da execução contratual esse princípio exerce três funções principais primeiro de instrumento hermenêutico segundo de fonte de direitos e deveres jurídicos e terceiro limite ao exercício de direitos subjetivos como corolário da boa fé tem-se que o instituto dá suprécio que inibe a invocação de um direito pelo seu não exercício durante o decurso do prazo extenso configurada suprécio haverá redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes ao longo da execução do contrato e exercer direito ou faculdade criando para a outra parte a legítima expectativa de ter havido renúncia àquela prerrogativa tais premissas repercutem sobre os contratos de alienação fiduciária de bem imóvel que não foram registrados durante um longo período por inércia deliberada do alienante diante do princípio da boa fé objetivo e do instituto da suprécio não se pode admitir que tais contratos sejam submetidos ao absoluto e ilimitado critério do alienante quanto ao momento do registro para atrair a incidência da execução extrajudicial prevista na lei 9514 hipótese em que o tribunal de origem fixou a premissa fático probatória de que a alienante depois de deliberadamente permanecer inerte por mais de dois anos de execução contratual optou por realizar o registro com o nítido propósito de obstar a aplicação do código civil e do CDC e da súmula 543 do STJ em virtude de ajuizamento de ação de rescisão contratual pelo adquirente verificada pelo acordo recorrido a violação a boa fé objetiva diante da omissão intencional por um longo período da alienante em realizar o registro identifica-se que em virtude da suprécio resta inibida a invocação do direito à execução extrajudicial da lei 9514 conheço presidente e não provejo eu só quero mencionar senhor presidente que nós julgamos um caso bem parecido da relatoria do ministro mas esse caso da ministra ela destacou exatamente a diferença que nós temos aqui que é o fato de durante muitos anos a caracterização da suprécio que lá não estava é por isso que eu disse que aqui era um viés bem peculiar do abuso do direito recurso especial conhecido e não provido a unanimidade com a divulgação com a devida divulgação então vamos agora ao próximo que é o RESP também da ministra Nancy da ministra Nancy é o RESP 2.164.369 do Ceará relatora ministra Nancy deixa eu olhar aqui dois segundos aqui da ministra Nancy deixa eu olhar aqui como é que eu estou eu também estou nesse caso a excelência também não não está aplicando o CDC não entre os contadores e clientes pessoas físicas inclusive nessas condições eu estou acompanhando a excelência todos estão acompanhando sim ministro Pelias ministro Moura está acompanhando eu estou de acordo desculpe então então ministro a excelência pode fazer leitura da imensa ou o que se vê necessário aqui senhor presidente é o propósito recursal consiste em decidir se incide o CDC na relação entre cliente e contabilista e contabilista que é o profissional de contabilidade a fim de autorizar a inversão do ônus probatório ou apilégios por um defeito na prestação de serviço a relação existente entre cliente e o contabilista individual é exclusivamente de natureza civil sendo inaplicável o CDC o profissional de contabilidade que desenvolve sua atividade técnica e especializada com amparo na confiança do cliente não é fornecedor de serviço nos termos consumiristas pois não há vulnerabilidade e desequilíbrio nesta relação contratual ao contrário há uma prestação de serviços por meio de negócio jurídico celebrado com paridade e simetria no qual as partes podem estabelecer as cláusulas e obrigações contratuais bem como delimitar o montante devido no desempenho da atividade negociada estabelecida a primeira a premissa acerca da inaplicabilidade do CDC incide a regra geral de distribuição estática do ônus da prova do artigo 373 inciso primeiro assim incumbe ao cliente comprovar os fatos constitutivos do seu direito qual seja a ocorrência da má prestação do serviço de contabilidade por meio de provas do dano nexo de causalidade e conduta imprudente negligente ou imperita do profissional nos termos do código civil do recurso sob julgamento as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório pois ausentes os indícios da responsabilidade do contabilista impossibilidade de alterar essa conclusão por força da súmula 7 recurso especial parcialmente conhecido e no mérito desprovido seu presidente então é o especial parcialmente conhecido no mérito desprovido a unanimidade então vamos ao próximo que é da ministra Nancy pauta do dia é o de número 10 se trata do RESP 2.171.801 Paraná ministra Nancy vou olhar aqui dois segundos eu também ministra Nancy estou acompanhando vossa excelência via conclusão do voto inclusive julgando extinta a ação ao dar provimento ao recurso especial não é isso? eu acompanho vossa excelência todos estão de acordo feliz de acordo então vossa excelência pode fazer a leitura aqui senhor presidente a discussão é sobre se na pendência de uma ação possessória está vedado o ajuizamento de uma demarcatória ou vindicatória e se a ausência de citação na possessória permite o ajuizamento da petitória então o propósito recursal consiste em dizer se a pendência de ação possessória veda o ajuizamento concomitante de ação demarcatória e reivindicatória acerca do mesmo bem imóvel segundo se a ausência de citação na ação possessória permite por si só o ajuizamento de uma posterior ação petitória tendo como objeto o mesmo bem a distinção entre as ações possessórias e as petitórias reside na causa de pedir enquanto na possessória a causa de pedir é o exercício da posse na petitória o direito a posse com fundamento na qualidade de proprietário tanto na demarcatória quanto na reivindicatória possui indiscutível natureza petitória por causa pois a causa o próprio direito pois em causa o próprio direito de propriedade nos termos do artigo 557 do CPC na pendência de possessória é vedado tanto o autor quanto o réu propor ação de reconhecimento do domínio exceto se a pretensão for deduzida em face de uma terceira pessoa uma vez pendente a possessória vede-se com comitante a ação reivindicatória ou demarcatória do mesmo bem imóvel considerando a natureza petitória dessas duas ações o artigo 312 do CPC dispõe que a ação se considera proposta desde o protocolo da petição inicial e desse modo para a formação do processo basta que a petição inicial seja protocolada não sendo necessária a citação do réu se as ações consideram-se propostas desde o protocolo da petição inicial independentemente da citação do réu deve ser interpretado no sentido de que desde o protocolo da petição inicial da possessória é defeso o ajuizamento de ação petitória tendo por objeto o mesmo bem sendo irrelevante por absoluta ausência de previsão legal a ocorrência ou não de citação na ação anterior na presente hipótese dos autos tendo em vista que a presente a ação de natureza petitória foi ajuizada enquanto ainda pendente a ação possessória sobre o mesmo bem impõe-se a reforma do acordo recorrido pois desde o protocolo da petição inicial da ação possessória era vedado o ajuizamento desta ação petitória então o recurso especial provido para reformar o acordo e julgar extinta sem análise do mérito esta ação é como voto presidente eu também acompanho vossa excelência eu proclamo o resultado todos acompanham nos termos do voto apresentado pela relatora devidamente proclamado agora vamos ao vamos aos votos vista o primeiro voto vista é o de número 11 em que relatou o ministro Vilas Boas Coelho e a ministra Nancy eu só vou adiar para a tarde porque o ministro já justificou estará a tarde então fica adiado para a tarde e também quero dizer ministra Nancy que tem dois processos da tarde que era voto vista meu e eu estou fazendo uma adaptação no voto que é o recurso especial 2 milhões 079-626 de São Paulo relatora ministra Nancy eu pedi visto que estaria trazendo hoje que é da Nova Honor ou outro nome Odebrecht eu estou trazendo para o dia 12 não eu estou adiando para o dia 12 o voto inclusive já foi disponibilizado mantém estou apenas adiando porque um dos advogados inclusive estava doentado e disse não queria se fazer presente questão de uma semana não iria prejudicar então eu estou adiando para o dia 12 o 2 milhões 079-626 de São Paulo da ministra relatoriza ministra Nancy voto vista meu da recorrente Nova e Odebrecht e recorrido geração LPA fundo investimento em ações e também estou adiando que faz parte um com o outro o recurso especial 2066-846 São Paulo da ministra Nancy que eu pedi vista recorrente ENS investimento e recuperação judicial que tem relação com o primeiro então está sendo adiado para o dia 12 de ontem 2024 às 9 horas da manhã tem sessão de manhã e tem sessão à tarde então é a primeira sessão da manhã mas o que foi disponibilizado está sendo mantido só se ocorrer qualquer alteração eu colocarei novamente à disposição dos senhores ministros certo apenas adiei em razão de atender que achei justo o advogado estava doente eu apenas queria se fazer presente só isso que a gente sabe que não é verdade apesar que é voto vista então pedido de vista vamos aqui é recurso especial pedido de vista pedido de vista onde é que ele está aqui dá nada 2.159.883 peraí dois segundos eu não sei aqui porque aqui pronto é aqui 2.159.883 Minas Gerais a relatora ministra Nancy Andrig que já deu seu voto concluindo deu seu voto não na emenda porque julgamento pediu e não teve extintação oral o voto não foi lido ela deu parcial provimento e pediu vista antecipada do ministro Moura Ribeiro eu já já falei voto seu presidente a ministra fez um aditamento com o qual hoje de manhã cedo eu já disse que estou concordando esse aditamento só sugerindo algum acréscimo no item terceiro então eu vou pedir a ministra Nancy para ela fazer uns ajustes a leitura da emenda eu até sinalizei a ministra que de manhã eu passei aqui no celular a minha sugestão então aí eu peço a ministra Nancy se assim entender mas é que é simples o presidente uma síntese ou a emenda como vai ser que aí eu me pronuncio é uma simples sugestão eu tenho aí uma é isso que eu também tinha certa no item terceiro do dispositivo eu sugeri que fosse incluído o restabelecimento dos termos do empréstimo original firmado junto a caixa a ser honrado pelo recorrente eu acho melhor deixando assim com a palavra que a relatora eu estou não presidente eu agradeço o ministro Moura mas eu não estou onde é que está esse inciso 3 não não é diferente ministra eu só estou sugerindo não é diferente onde está o inciso 3 deve ser o item 3 é o terceiro do dispositivo de vossa excelência no item 3 terceiro no item 3 vossa excelência está sugerindo que insira o inciso 3 o restabelecimento né dos termos do empréstimo original firmado junto a caixa a ser honrado pelo recorrente é a conclusão é do voto mas olha só isso é um contrato que ele tinha com a caixa o Miguel uma empresa comprou e ficou de dar um troco então ele trocou 10 prestações de 1.400 por um troco de 140 exatamente a ministra estava estabelecendo o status a volta ao status qual antes aí o ministro Moura estava advertindo olha a caixa não é parte pois é então acho que foi isso exatamente a caixa não é parte numa relação entre Miguel e Siaspre não pode restabelecer um contato com a caixa que acabou eles tiraram da caixa e o ministro estava tirando devolver esse troco e que o camarada pagasse o que devia lá o resto na forma do contrato em 1.400 e pouco não é isso? perfeitamente então acho que não é conciliável porque a ministra está restabelecendo uma relação com a caixa federal inclusive não restabelecimento os termos do contrato e ela está dizendo de Miguel e caixa eu estava acompanhando o ministro não pode restabelecer a caixa saiu desse processo a caixa saiu eu também estou acompanhando o ministro Moura dizendo o credor mudou que não está sendo tão igual e eu queria dar um dano moral que é um senhor de 76 anos que foi enganado o problema é que se nós não dissermos nada eles vão achar que não deve mais nada mas na verdade ele tem que continuar pagando não a caixa ministro anuncia eu posso dar uma sugestão quer que eu leia eu estou acompanhando o vossa excelência então não eu leio a gente está a empatada porque aí pode dar empate sim não vai dar empate não pode não você está acompanhando eu estou acompanhando o ministro Moura e ainda tem outra queria dar o dano moral aqui eu entendo que o voto de vossa excelência não merece modificação só se eu me convencer então o ministro o Coelha não está criando o de Chacim está me entendendo bem? sim eu estou acompanhando o ministro Belize aparentemente a primeira vista está acompanhando o ministro Moura então eu acho melhor esperar o de Chacim o que que é a volta status quo antes é o restabelecimento daquele contrato que existia que ele deve agora entre esse anjo que é um arcanjo e a caixa mas a caixa não é parte? eu sei que a caixa não é parte mas eu estou dizendo que o que volta é o contrato original o que que é e volta o status quo antes é o contrato inicial só isso eu não estou dizendo a caixa vai pagar foi assim que eu entendi também eu só estou dizendo o que é o que se entende nesse voto por volta o status quo antes só isso volta ao status quo antes volta aos termos do contrato ninguém aqui ninguém nesse processo ninguém ele só fica advertido que voltar ao status quo antes ele voltou a dever a caixa mas essa ação não vai servir não pode ela está declarando a nulidade olha só a excelência está declarando a nulidade não não está aqui está pelo voto ela está conhecendo dando parcial provimento ao recurso declarando a nulidade do contrato de compra e venda da dívida se declarar a nulidade disso e determinando o reta do estado qual antes restabelecendo o contrato original não é isso comprou a dívida da caixa sim mas fecha eu não sei porque que esse processo desde o começo eu não estou me fazendo entender né aí você devolver e restabelecendo o contrato inicial não aí vai ficar quem a caixa sai a caixa saiu já a recorrida ofereceu comprou a dívida com liberação de troco ela declara a nulidade do contrato e a caixa desaparece o contrato que está sendo nulificado não é com a caixa eu sei que não é com aquela empresa assim como é se aspreve se aspreve o contrato com a caixa ainda está em vigor sim ele é a volta do estado com a ante entenderam o viciado o contrato viciado é o Siesp contra o arcanjo então ele então esse não lhe fica o recorrente deve ainda e ainda ele continua devendo porque como nulificou tem que voltar o estado com a ante não tem o que que é voltar o estado com a ante é continuar devendo para a caixa isso não tem nada a ver de dar exigibilidade ao cumprimento da caixa nesta ação ele deve a Ciaspreve mas foi nulificado o que eu agora estou a ministra está dizendo que o contrato com a caixa está de pé ele deve a Ciaspreve e a Ciaspreve quando ele pagar ele tem que honrar perante a Ciaspreve quem está pagando a caixa hoje se o contrato existe alguém está devendo a caixa e tem que pagar todo mês quem está pagando a caixa todo mês senão a gente está imora com a caixa isso é problema dele isso é problema dele porque ele só soube ele só sabe que ele não deve para a Ciaspreve pela nulidade mas é que ele deve a Ciaspreve ele não deve mais se ela está anulando o contrato se eu estou anulando o contrato já parece sim mas o contrato com a caixa existe quem está pagando a caixa hoje ninguém mais mas eu não tenho essa preocupação porque não é aqui que eu vou resolver isso é a caixa que vai ter que entrar com uma ação de cobrança em face do na de implemento mas não é aqui aqui eu tenho apenas que dizer o que quero dizer com status quo ante está aqui no relatório de vossa excelência o celebrado contrato só o devido havido junto à caixa foi quitado foi quitado e saiu a caixa foi lá e pagou a caixa desde que eu não sei é uma sessão desde que foi anulificado está no relatório de vossa excelência tanto é que eu estou acompanhando os dois estão entendendo vossa excelência está mantendo para entender que se ele tem que honrar perante a si as prévias está acontecendo isso pode até terminar mas fundamento da ministra Nancy Miguel era aposentado e contratou o empréstimo consignado com a CERF 96 parcelas de 1100 o empréstimo vinha sendo descontado normalmente de sua aposentadoria em 22 de 3 após o pagamento da 41ª parcela a recorrida lhe ofereceu uma proposta eu compro sua dívida celebrado o contrato disse a ministra Nancy o saldo devido havido junto à CERF foi quitado então a CERF foi lá e falou mas se o mando voltar ao status com a ANTE é porque eu digo que então com a nulificação do contrato da prévias restabelece-se o da caixa não pode não pode estabelecer alguém pagou a caixa é que tem que honrar perante a si as prévias o arcanjo tem que pagar para si as prévias e fica qual o contrato a caixa saiu a caixa recebeu como é que ele vai pagar para o si as prévias e o contrato é nulo ministro nulo por que? por causa do troco? é por causa do troco é por causa do excesso de prestação é por causa da mudança mas a si as prévias não perde a qualidade credora é porque ele levou uma honra juízo todos concordam que ele levou prejuízo agora olha só ela contida agora a abusividade 41 prestação ele não pagar a caixa está paga então ele caixa resolvido está quitado é o que diz o relatório o fundamento a caixa recebeu então deve mais a caixa ele pegou a dívida da caixa o que nós temos que ajustar e parece que o ministro Moura está dizendo é o seguinte ele vai pagar o si as prévias o que tinha que pagar a caixa e não pagou é isso aí 55 parcelas que restam devolver esse troco ele vai pagar as 40 e pouca parcelas 147 eu ainda daria dano moral eu ainda daria dano moral uma pessoa de 76 anos foi enganado por essa empresa foi enganado e ele pediu 15 mil até o ministro eu tinha uma relação com a caixa o arcângel é devedor da si as prévias entre as partes o que sobra não porque a quitação desaparece aquela quitação com a caixa ele desaparece a caixa sumiu do negócio é que fosse uma sessão não pode estabelecer o contrato com a caixa não tem mais aí ele não vai pagar nada nem a caixa nem a caixa ele não está mais negócio é autônomo a caixa recebeu a caixa já saiu do negócio que fosse uma sessão recebeu em termos não ele comprou o crédito lá e vai cobrar mais dele aqui foi uma sessão de crédito foi uma sessão gente o pedido que a parte fez foi exatamente para anulificar o contrato da si as prévias que nós estamos reconhecendo a abusividade a abusividade ah perfeito reconhece a abusividade a partir a abusividade ele continua devendo para a si as prévias ele consegue ele deve 55 parcelas para a si as prévias de 1.100 reais tem que dever alguém porque quem pagou a caixa foi a empresa a caixa saiu do negócio a sugestão dos senhores é que ele continue pagando o si as prévias nos termos que ele pagava para a caixa nos termos que ele pagava para a caixa devolve aquele troco vai pagar exatamente a mesma quantidade de valor então vossas excelências não estão lulificando o contrato não estamos reduzindo no contrato não a gente só reconhece aí estão modificando mas esse não é o pedido da parte para baixo pode mas o que a gente queria reconhecer é que é abusivo o que a si as prévias fez vamos 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 emadurecer esse daí que eu não estava é o problema para mim eu não consigo superar não eu sei ministro Humberto mas acontece que eu estou querendo entender o que esses meninos estão dizendo o contrato o contrato mas a tarde será que poucas horas vou cair olha o efeito do Superior Tribunal de Justiça com 147 reais o negócio hoje vai ser pois é o que eu quero é entender o que eles estão fazendo vamos pensar um pouquinho nesse porque eu eu também não estou nesse caso então deixamos o dia 12 alguma coisa tem de viciado nesse contrato seja a abusividade que eu digo que é abusivo foi abusivo mas nós estamos discutindo aqui no fim das contas protegendo um cidadão por 147 reais que merece proteção não tudo bem merece proteção tudo isso mas ministro o que eu não consigo entender é primeiro a parte requeriu a nulificação segundo o artigo 51 do CDC nulifica e nós vamos modificar o contrato? não mas ministro olha só pegando o fundamento do voto de boa excelência alguém eu devo ter um contrato eu devo dinheiro alguém compra esse crédito comprou a senhora está satisfeita saiu dessa relação esse contrato aqui é nulo que não pode restabelecer essa relação mas veja bem o que é voltar ao estado com a é aí que eu fico com essa pergunta sempre é do original é o estado original mas o estado original pode entre as partes a caixa não é parte nessa sessão mas ela foi o contrato cedido a caixa já recebeu está satisfeita voltamos ao estado original do contrato cedido só do contrato cedido ele continua devendo alguém esse rapaz a caixa não é quem é que ele está dizendo é o sessionário é o sessionário então nós estamos mudando nós estamos mudando o conceito de status quo ante não o estado quo ante é dever 55% mas se o contrato é nulo como é que eu passo da nulidade como é que eu passo da nulidade sem dizer que é nulo pela abusividade mas a abusividade nós podemos rebaixar ele continua devendo mas isso é problema da caixa não não é a caixa já foi embora tanto que haver olha gente haverá agressiva eles podem resolver o problema deles caixa se espreve estou no fundamento de uma excelência a caixa recebeu e quitou a dívida com a caixa a caixa não tem mais interesse nisso nós concordamos que ele deve 55 parcelas pelo menos isso para alguém para alguém se espreve porque a caixa já a caixa já caiu fora ela cedeu ela é cedente não veja bem eu só não entendo eu só não sei como enquadrar os fatos não dá para enquadrar cedeu recebeu caiu fora é nulo esse meu problema é a nulidade e a nulidade é expressa no CDZ mas nós podemos reconhecer que não é nulidade poder nós podemos fazer o que nós queremos até para fazer justiça não é isso não é isso então como está anunciado para mim para mim a SESPREV ela vai ter que resolver com a caixa mas ela já pagou a caixa a SESPREV quer receber a parte dela sem abusividade ela é a credora hoje pode até punir a SESPREV ela não recebe nada mas restabelecer com a caixa não é possível a caixa não é parte a credora hoje é a SESPREV de 55 parcelas no momento que eu digo que o contrato da SESPREV é nulo ela não deve mais nada porque eu mando voltar o estatuagem ninguém deve mais nada pois é e aí ele é esse o problema ele embolsa 55 parcelas o arcanjo vai não deixa a caixa resolver com a SESPREV ou a SESPREV resolver com a caixa porque a SESPREV pela nulificação do contrato ela tem ação regressiva contra a caixa por enquanto está 2 a 2 e deixa o ministro eu eu queria dando moral para o cidadão esse foi enganado o senhor arcanjo foi enganado se ele foi enganado se não mudar o ministro quer anular tudo pronto então vamos deixar para trás vamos lá vamos pensar mas o importante sabe o que é presidente é que todos nós quatro estudamos profundamente o processo está se vendo maravilhoso para mim isso é suficiente eu estou entendendo o que você está dizendo só duas palavras que eu vou dizer o que você está dizendo é o seguinte eu estou anulando o contrato certo mas eu vou no estado anterior eu tenho que manter a caixa do contrato só pensar no seguinte dentro da nulidade que é mais ampla eu posso reconhecer a abusividade dentro da nulidade eu reconheço a abusividade que é menor vossa excelência no meu modo de ver não pode diminuir os efeitos da abusividade por força do artigo 51 eu posso posso reduzir as prestações iníquas então não é nulo o contrato então vossa excelência vai pela anulabilidade em termos mas é que ele continua devendo que ele continua devendo eu não estou dizendo que não por isso que eu usei por isso que eu usei a palavra volta ao status quo ante qual é eles vão se entender o status quo ante é ele dever 55 parcelas para se as prévias ele vai pegar e vai depositar vai consignar isso aí e pronto quem vai consignar o velhinho o velhinho o arcanjo o ministro vai consignar a cláusula abusiva ela pode ser nula agora o contrato não entendeu mas o que nos interessa é só a cláusula nós estamos só nessa cláusula a cláusula abusiva é a do troco sim se anula não é o troco é o troco o troco sobrou da cláusula que disse que de 55 ele passa a dever 97 que de mil reais ele passa a dever mil e quatrocentos reais por mês esse que é o problema está tudo na mesma cláusula ainda que você anulifique parcialmente o que nós estamos dizendo é que ele só deve 55 parcelas a gente pode até anulificar tudo e dizer que a empresa que quis muito não leva nada mas voltar o contrato lá com a caixa não volta não ah não pode pode voltar porque a CISPREV pode ajuizar uma ação regressiva contra a caixa quero de volta o meu dinheiro por quê? porque tem abusividade foi nulificada judicialmente eu acho que a CISPREV a caixa vai dizer o que eu tenho com isso vamos ver uma quinta opinião uma quinta opinião de tarde que aí a gente aí como diz a Nancy nós temos para ouvir para ouvir e vocês também estão prontos para ouvir vamos ver o que é que o Coeva traz de dúvidas vamos deixando mas fizemos pregação eu pensei que a sua proposta era de dia 12 então torna sem efeito 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 a chamada e vou chamar a tarde transferindo para a tarde como é que está a sessão hoje à tarde? acho que está encarregada tudo é pesado tudo é pesado é pesado mas nós somos muito fortes tanto que olhe só nós somos tão fortes que não são 11 horas ainda e nós já terminamos então esse processo eu estou a dizer é feito a chamada e fica para a sessão da tarde então como não tem mais nenhum processo não tem mais nada tem alguma coisa então eu quero agradecer aos ministros a ministra subprocurador aos advogados aos assessores inclusive já anunciei o adiamento de dois votos de vista fica para as 14 horas aguardando todos agradecendo a Deus em certa sessão muito obrigado pronto vamos ver o que é por o que é por